Paloma, minha filha, me dá esse microfone agora! Não dou microfone coisa nenhuma! Paloma! É isso mesmo, seu pai. Quando eu era pequena, minha mãe falava que eu não tinha pai. Ela tinha comprado uma sementinha e o médico tinha posto essa sementinha dentro dela, mas é mentira! Tá? O espermatozoide veio dele, ó! Veio do gatinho! Paloma, ora com essa loucura! Me dá esse microfone! Me dá esse microfone aqui! Eu vou te pegar aí! Eu vou te pegar! Tu vai ver uma coisa! Vem cá, Paloma! Paloma, vem cá! Me dá esse microfone aqui! Vem cá! Vem cá! Amor, isso tá mais divertido do que mais de striptease! Mãe, o que você tá fazendo aqui? Oi, amor! Mas o quê? Tá acontecendo aqui! Ó, se vocês vieram pra acabar com o casamento do nosso pai, pode esquecer. O Pivet já deu conta do recado. Peguei! Paloma! Paloma, minha filha! Paloma! Paloma! Vocês vão se casar não, sabe por quê? Porque eu tô com as alianças e eu vou fugir pra muito longe! Vocês nunca mais vão ver seus mentirosos! Você mora que seu pai?